Fala aí guys, beleza? Eu sou o Radzi e estamos aqui de volta para mais um vídeo E aí, como vocês devem saber, teve o State of Play hoje que mostrou bastante informação, bastante coisinha sobre o Ghost of Tsushima Um dos jogos aí mais esperados do ano, pelo menos pra mim, o meu gotzinho pessoal Apesar que ele vai ter ali palho duro com o Cyberpunk 2077, na minha opinião Então esse jogo aí é um dos que eu mais estou esperando esse ano E tivemos muitas informações e detalhes aqui pra eu poder passar pra vocês E alguns detalhezinhos que não foram explicados ali na gameplay, né, que foi mostrada E que ficou mais ali pra galera que ficou mais perceptível ao bagulho Que viu mais em câmera lenta o negócio, sabe? Então vamos falar de alguns detalhezinhos que foram mostrados aí E que talvez você também não tenha percebido sobre esse jogo maravilhoso Antes de começar o vídeo, então, não esqueça de acessar o like Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda E vem comigo ver sobre esse jogo maravilhoso Ah, me sigam no Instagram também, está passando aí embaixo E vem, muchachos Bem, a primeira coisa mostrada ali foi em questão do mundo aberto Que tá um mundo que até mostrou o mapa, parece estar realmente bem grande, né E embora eu ache que tamanho não é documento Ao mesmo tempo que o jogo parece ser um mundo aberto grande Ele parece estar tecnicamente bem denso, né Você vê o horizonte ali São bastantes informações, coisas no... Parte do mapa ali o tempo todo que você consegue ver E uma das coisas que deixou o jogo muito imersivo, ao meu ver Foi o fato da forma de te guiar até o caminho, sabe? Me lembrou até um pouco o Monster Hunter que você tem os vagalumes que te guia Aqui você tem um vento, então você marca um ponto do mapa Vai ter uma correnteza de vento que simplesmente vai te mostrar a direção certinha Daquele caminho ali em que você apontou no mapa, o que é bem legal E pra navegar nesse mundo aí que a princípio é grande, bem extenso Você vai ter uma montaria ali que você pode chamar a qualquer momento E ele aparece Pelo visto não é algo tipo Red Dead Redemption, né Que você tem que deixar o cavalo lá na PQP e você tem que ir lá buscar Não, é algo mais arcadezão, assim Mais fake, mas eu acho que funciona bem, né Porque não fica tão cansativo em alguns pontos A todo momento no cenário também existirão inimigos Existirão perigos à espreita E também existirão coisas pra você pegar Como se fosse ele pegando direto bambus aí Que serão usados aí talvez pra criar itens novos Então tem animais perigosos, tem coisas ali mais bem secundárias pra se fazer no mapa Você consegue ver durante a navegação o tempo todo ali do personagem Quando você chega na marcação do local Você consegue ver que existem tipo assentamentos, né Dos mongols que estão tomando ali a ilha Que basicamente esse jogo vai ser bandido da Twitch O cara vai falar, vamos tomar aqui assentamento dos mongols Bandido da Twitch Enfim, e aí você consegue ver ali no cantinho Que além de você ter missões, você tem missão bônus Que talvez te dê uma recompensa a mais por fazer isso, obviamente Que ali no caso era resgatar os reféns, né Então tem 3 reféns que você tinha que resgatar E se você derrotar 7 inimigos sem se curar Você ganha o bônus dessa missão Então as missões vão ter bônus também Eu acho da hora isso No mapa ali você consegue ver que também a recompensa da missão Você vai ganhar mais 12 de ferro Possivelmente aí também itens de upgrade Talvez da arma, talvez de armaduras E também você tem uma... Cresce ali um pouquinho a lenda Lenda menor aumenta Eu acredito que isso daí é a lenda do fantasma de Sushima, né É a sua lenda Conforme você vai realizando missões É como se o respect ali aumentasse Algo bem legal também É que o mapa sempre tá te dando dica do que fazer E não tem nada assim apontando literalmente Coisas que você tem que observar no cenário Como fumaças no horizonte Que significa NPCs Pessoas... Alguma quest, alguma pessoa precisando de alguma ajuda Ou pássaros mesmo Que te guiam até determinados locais Raposas em locais ocultos Que você não descobre ali olhando apenas no mapa Você tem que seguir esses animais Então você tem que tá observando o cenário o tempo todo Pra descobrir pontos novos de interesse A gente consegue ver uma raposa guiando o personagem Pra um templo, um mini templo ali Em que você, ao descobrir três Você desbloqueia um slot de Charm ali Que eu vou explicar mais pra frente o que é isso E automaticamente ao você descobrir localizações novas Assim como funciona em muitos jogos de mundo aberto Principalmente Skyrim Encontrou a localização Apareceu o nome ali em cima Automaticamente ela tá adicionada no seu mapa E você pode fazer fast travel pra ela E o que tudo indica Se for isso é bom Porque eu não gosto muito Tipo The Witcher Que você tem que ir num ponto específico Pra fazer fast travel Pra outros pontos específicos A qualquer lugar que eu tô ali no mapa Eu posso viajar Isso é bom Muito bom O jogo também mostra vários cenários ali Que você vai visitar Em torno da ilha Então terão cenários diferentes Construções bonitas Mostra ali o seu personagem Tocando aquela flauta De madeira De bambu japonesa Que eu não sei se dá pra você aprender canções novas Seria muito da hora Se você pudesse coletar canções E sair tocando Mas enfim E talvez a parte mais confusa do jogo Seja o combate Porque não foi explicado Só foi mostrado Tipo Ele não explica quase nada E fica mais Você ficar atento aos detalhes O primeiro é que você pode Tipo Peitar os caras inicialmente Quando você vai invadindo E ficar naquela posição de ataque Que talvez seja segurando o triângulo E quando o inimigo vai atacar Ao você Talvez simplesmente soltando o triângulo Ele vai dar um ataque tipo Crítico no inimigo Que vai derrotá-lo com um golpe Só E dá pra ver que dá pra fazer Meio que uma sequência de kills Simplesmente Talvez apertando um botão Você consegue ver que ele Meio que emenda O golpe da espada Com os outros dois inimigos Que vão atacar ele Inclusive Esse acampamento aí Você consegue ver que tem um general Bem parecido com Assassin's Creed Inclusive Eu vou falar disso depois E também você tem ali O bônus que é Matar alguns inimigos Usando o arco Três inimigos em questão E aí podemos ver que o personagem Assume uma postura defensiva Que ao mesmo tempo Ele consegue esquivar E dar contra-ataques inimigos Também a gente consegue Observar parry Tem parrys que é Você parar de última hora O ataque Você consegue abrir a guarda Do inimigo O que não fica muito claro Como é que funciona Porque tem momento que tu vê O ataque Simplesmente o cara Segurando Parece que está segurando O triângulo E em outros momentos Você vê que ele realmente Está atacando Está esquivando Num combate Mais ação Então eu não sei Exatamente como vão funcionar Os botões do jogo Mas parece que você tem Esses tipos de abordagem Um pouco diferentes Seja você ficar Naquela postura Preparando uma defesa Eminente Seja você Indo no full ataque Atacando normalmente E esquivando E também Ficando na postura Mais defensiva Algo que podemos notar É que existem Barrazinhas ali embaixo Com L1 Mais R1 Isso daí são como se fossem Golpes especiais do personagem Tem a barra de vida em vermelho E você usa golpes menores Que vão gastando essa barra Porém Quando chega no final Eu acredito que Ao apertar L1 Mais R1 Você ganha Meio que Talvez seja um modo Mais berserker Algo do tipo Tipo um modo mais Se ficar mais forte Eu acho que é mais ou menos isso Quando você usa as habilidades Chega um momento Que você pode apertar Esse L1 Mais R1 E aí você consegue ver Que ele usa Uma espécie de habilidades Diferente Que gasta Uma dessas bolinhas Ali de baixo Outra coisa Que podemos perceber São posturas Igual Nio Existem três posturas A postura da pedra stone A da água Que é water E a de cima Que eu não vi Qual que é Eu acredito que seja De vento talvez E elas Vão causar danos Diferentes Em tipos de inimigos Diferentes Muito Nio Isso Talvez seja Uma mais lenta Uma mais rápida E aí vai depender Do tipo de inimigo Que vai ser melhor Isso aí é bem Contra o C de Nio Não que isso seja Algo ruim Dá pra perceber também Que ataques consecutivos Ali Spamando o mesmo ataque Você consegue quebrar Ali a guarda do inimigo Aparece o que quebrou E ali você deve conseguir Dar um ataque crítico Nele E também tem o modo Stealth Que é o modo Ghost Que aí vai dar a abordagem Que você quer atacar O inimigo E esse aqui é muito louco E aqui é basicamente Onde vira muito Assassin's Creed Ele realmente fica muito parecido Seja você Atirar objetos ali Que você pode Atirar Que faz um barulho Que funciona da forma Pra alurar o inimigo Pro ponto que você quer E aí você conseguir Matar no Stealth Seja usando Vários tipos de abordagens Furtivas Como arcos Que não fazem barulho E eliminar os inimigos No arco Na maciota Você também tem Kunais Que você pode Atirar em inimigos De forma mais rápida Quando eles vão alertar alguém E também pode fazer A lá Assassin's Creed Mesmo Que é você subir De high grounds De plataformas mais altas E simplesmente matar o cara Só que aqui você não tem A Hidden Base Você tem uma espada mesmo E aí a gente pode ver Que também tem Um capitão ali Do acampamento E você pode usar Bombas de fumaça ali Pra poder distrair o cara O cara te perde de vista E você pode dar um golpe Também crítico nele Mas você consegue ver Que o capitão Ele diferente dos Minions e dos soldados Igual no Odyssey E nos Assassin's Creed E nos Assassin's Creed Mais recentes Eles não morrem Com um golpe só Então você vai ter que Provavelmente enfrentar Alguns capitães Ou abordar ali Pegar no stealth De primeira Pra tirar parte da vida E depois derrotá-lo E aí você tem todo Esse esquema De stealth Dentro do jogo E a missão É destruir o barco Simplesmente Você ir agachando Indo no stealth Você vai lá E destrói o barco Então tem bastante Desse elemento de stealth Que a gente já conhece Muitos jogos E não tem nada Assim de muito novo Nesta parte De elementos de stealth Ah, só pra mencionar Que o personagem Também tem um rookzinho A la Sekiro Que serve pra você Atravessar algumas Plataformazinhas Que é Não sei como vai ser usado 100% nisso Mas ele dá uma pitadinha Sobre isso pra gente O jogo mostra aí Armaduras diferentes Que vai ser Dependendo do seu estilo De combate Então acredito que vai ter Armaduras mais pesadas Que sejam pro combate Mais direto E aquelas armaduras Mais leves Pra combate mais furtivos Como mostra muitas Ele tem estilo ninja E plá plá plipas Também tem os charms Do jogo Que são basicamente Mais ou menos passivas São itens que você Coloca E isso tá ligado Aquele santuário Lá que eu falei Você desbloqueia Slots de charms A cada 3 santuáriozinhos Que você visita Então você tem que Fazer essa visita Essa exploração É obrigatória Pra você desbloquear Mais slots E aí você consegue ver Alguns charms Que tem Que é os charms De Okuninushi Okuninushi Que deixa ali Quando Que você vai recuperando vida Conforme você vai ficando Fora de combate Tem uma ali Que causa Tóxicos Nos inimigos Desses inimigos Com veneno E você consegue ver Slots ali Como charme De ferocidade Que deve ser O tipo de slot Que você pode Colocar cada Desses amuletozinhos E você também Tem as habilidades Do personagem Que você ganha Pontos de técnica Isso aqui Não foi mostrado Só foi falado Mas você ainda tem As habilidades Que melhoram outras coisas Esses charms São tipo bônus Apenas E aí o jogo Também te dá Opções De você poder Customizar A cor Da roupa Então existem Várias coisas No cenário No mapa Que você pega De plantas Principalmente Que podem Fabricar tinturas E você pode Mudar a cor Das roupas Então tem Essa customização Toda das roupas Fora isso Foi mostrado Apenas algo Mais extras Ali Como o fato Do áudio Em japonês Que provavelmente Vai ser O áudio Que eu devo jogar Eu sempre gosto De jogar jogos Japoneses RPG japonês Em japonês Por mais que o jogo Vai estar dublado Em PTBR Então talvez Eu jogue em japonês E numa nova Gameplay Eu jogue em PTBR E ainda assim Tem o modo foto Que tá bem legal Cara Você pode criar Tipo até Umas espécies De gif Com o vento Soprando ali Enquanto o personagem Tá ali parado E fazer tipo Umas animações É bem legal Isso Também mostrou Aí o modo Meio que de filme Você deixa preto e branco Aquela sensação Você pode fazer Tipo aqueles filmezinhos Eu não sei se vai ser No nível de GTA Que você podia fazer Por exemplo Mas já é algo legal Também de se fazer E é isso Guys Isso aqui é todas as informações Que nós temos Sobre o jogo Já dá pra saber Praticamente tudo Sobre ele Agora é só esperar Sair E vamos ver Como é que vai ser Algo que só não Ficou sendo mostrado Realmente Foi mais detalhes Sobre o combate Em si Como funcionam Os controles E as árvores De habilidade Do personagem Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscreve aí no canal Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Um beijo no popô E fui Um beijo no popô